Olá meus amigos da Maceia dos Teus Móveis, é rapidinho, é rapidinho, é só para mostrar para vocês aqui, antes de vocês verem o vídeo, aonde vai ser o seu quarto e sala mobiliado com piscina, sauna, bicicletário, lavanderia, garagem e ó, está mobiliado, eu acho que esse vídeo você vai gostar, a parte interna foi eu que filmei e a parte, a parte externa foi eu que filmei e a parte interna foi filmada pela Luísa e tivemos a colaboração da Milena na, meus amigos, olha aqui, esse ponto aqui, era antiga patrulha rodoviária, está sendo demolido aqui, está vendo, então existe uma previsão de aqui ser um centro gastronômico, aqui na Pedra Salgada, aqui, mais para a esquerda aqui de vocês aqui, tem a Casa do Idoso, que é uma central onde tem tudo que é coisa paidoso tem dentro, e aqui a sua direita, a nossa lagoa de bandeira azul, é, praia dos zubais, é a bandeira azul, e o nosso querido apartamento está aqui a sua esquerda, de frente para esse quiosque aqui, ó, guardaria de barco, é, é um local que, que agora começou a crescer mais, né, a prefeitura agora resolveu, calça, fazer a calçada, fazer os estacionamentos, até porque com bandeira azul, a praia vai ser mais frequentada, né, vai ser mais divulgada, e meus amigos, aqui, ó, isso aqui que eu quero mostrar pra vocês também, ó, próximo dessa linda praça, ó, desse, isso aqui, ó, futuramente vai ser a calçada, olha, parquinho pras crianças, tá vendo, então, meus amigos, não tem o que olhar, é, é, o local é esse aqui, tá vendo, muito legal, muito bom, e eu espero que vocês gostem do vídeo, espero que seja bem explicativo pra vocês, e, qualquer dúvida, pode colocar no comentário que a gente responde, a praia da bandeira azul, à sua frente, meus amigos, é, é isso aí, então, aqui, se você tem um parquinho, alguma coisa, de atiqui, tem uma guardaria aqui do lado, da náutica, aqui tem um quiosque, aqui, e aqui, à sua direita, tá vendo, esse é o prédio, então, meus amigos, fiquem todos com Deus, espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês gostem dessa novidade que a Maceias dos Imóveis e a Mel Santos Imóveis estão trazendo pra vocês, é, é o que eu falei, qualquer comentário, a gente responde, se quiser falar diretamente com a gente, é, 22-988-301016, é o nosso WhatsApp comercial, estamos também no Instagram, Maceias dos Imóveis e Mel Santos Imóveis, a gente tá no Instagram, tá no Facebook, lugar pra nos achar, é o que não falta, e vocês sabem que nossa localização é aqui no posto, conhecido aqui na cidade como Posto do Tigrão, né, é o posto Shell aqui da cidade, então, localização tá tranquilo, perto da rodoviária da Milhão, se quiser, vim de ônibus, não tem problema, nós estamos do ladinho da rodoviária da Milhão, e é isso, cidade crescendo, a hora é essa, valeu, fiquem com o vídeo aí, espero que vocês gostem, e compartilha com quem tá procurando, venha conversar conosco, grande abraço, meus amigos, todos com Deus! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau aqui, a bancada, isso aqui é o uso comum, tá? Aqui na frente tem esse jardim, aqui vou mostrar entre as flores, a lagoa, nós estamos em frente a lagoa, a praia que acabou de receber a bandeira azul, quer dizer, é limpo, né? Aqui tem mais uma churrasqueira, mais uma pia, aqui a sala de reunião e festa, tem esse jardim aqui, aqui são três blocos, tá? Cada bloco tem sua portaria, tem sua entrada, aqui tem esse chafariz aqui, ó, tá vendo? Na frente aqui, aqui tem essa área de piscina, aqui ó, frente pra rodovia, frente pro ponto de ônibus, tá vendo? Dos dois lados, então é só descer e pegar o ônibus, tá vendo? Deixa eu pular uma poça d'água aqui, aqui é pra criança, e aqui é pra uso adulto, é um bom tamanho, né? Pra quem tem uma lagoa toda sua disposição, é um bom tamanho. Aqui nós temos umas duchas, piscina, e aqui nós temos um acesso ao outro bloco, com a garagem, tá tudo aqui, tá vendo? Então, essa aqui é um pedaço da frente do condomínio. Bacana, né? Sai ali, piscina, chafariz, gramadinho, vocês podem notar que é tudo bem cuidadinho. Aqui a portaria do prédio da frente, tá vendo? O nosso apartamento é no bloco lateral. Então, eu tô mostrando a frente que é da rodovia, né? E o nosso apartamento, que a gente tem à venda, ó, mesinha de dama, Olha, é nesse bloco aqui, tá vendo? É pela lateral. Deixa eu dar uma visão pra vocês da garagem aqui. Olha, tem algumas que são cobertas, sim. Aí tem essas garagens, tá vendo? Tudo arrumadinho. Um lugar de lavagem, tá vendo? Bem arrumadinho o prédio, tá vendo? O condomínio. Aqui tem a lavanderia do prédio também, tá vendo? Aqui é o bicicletário. Tem pouca bicicleta, né? Chega a feder, borracha e graxa. Aqui nós temos a quadrinha de esporte. Ai, que bacana. Dá pra jogar uns rachas aqui bom, hein? Bem legal, né? Bem organizado, tá vendo? Bem estruturado. De frente pra lagoa de Guaba. Bem legal, bem legal mesmo. Passar por ali? Boa tarde, amigo. Acabei errado. Agora acertei o caminho. Ah, esse aqui sai lá na frente. Então vamos dar uma volta, né? Será que é isso aqui? Tá vendo foto na sauna, El? Ah tá, vou lá então. Aqui é a sauna, ó. Você sai da... Voltando pra piscina, né? Vocês já notaram, né? Então der uma volta. Se já sai, entra direto na sauna. Olha que espaço legal. Deixa o banheiro. Hum, tá cheirando. Hum, isso é muito bom. Olha que sauna maneiro. Pra quem gosta como eu. Olha o cheirinho. Pena que vocês não podem sentir o cheirinho. Tá bom, tá? Ducha com segurança, tá vendo? Pra se apoiar. Tá, meus amigos. Sauninha seca. Os banheirinhos aqui. Um cheirinhozinho bem legal. Eu vou deixar vocês aqui com essa imagem. Dessa mais nova... Desse mais novo imóvel, né? Que a gente tá trazendo. É um sala, quarto, cozinha, banheiro. Vocês deram pra ter uma ideia de... De todo o condomínio, né? Com esse passeio. Então... Espero que vocês tenham gostado. Tenham aproveitado. É... Curta. Comentem. Compartilhe. É... A gente responde... Deixa eu passar por aqui. Eita. A nossa. A gente responde e-mail. Nosso WhatsApp comercial é... 22... 9... 8... 8... 30... 10... 16... E é isso. O que tiver de dúvida... Pode perguntar. Que a gente tá lá... Disponível pra responder. Tá bom, meus amigos? Fiquem todos na paz. Continuem nos seguindo. Continuem nos acompanhando. Qualquer ideia que vocês tiverem. Qualquer coisa. Manda pra gente. Estamos sempre precisando de imóvel. Pra venda e locação. Grande abraço, meus amigos. Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui com uma casa... Lindíssima. Um apartamento... Um apartamento... Um apartamento... Amplo... Confort... Muito confortável. A venda dele é porteira fechada. Um apartamento de quarto, sala... Cozinha e banheiro. Sim, gente. Um apartamento é uma graça. É lindo, 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 lindo. A venda dele é porteira fechada. Porteira fechada é com tudo que tem dentro. O apartamento, ele é aproximadamente 60 metros quadrados. Aqui é o banheiro do apartamento. Aqui é o quarto, o piso... O teto... Ele é uma graça. Aqui é a área... Do apartamento... Ela fecha, ela tem porta... Aqui é a cozinha. É uma cozinha americana. Né? Aqui já dá acesso à sala. A casa é uma graça, gente. É linda. É aproximadamente... 60 metros quadrados. Porteira fechada. Com tudo que tem. O que tem? É. 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 A CIDADE NO BRASIL